Galera, eu tô aqui com esse roteador hoje, vou ensinar pra vocês como transformar o seu roteador em repetidor pra você poder tá expandindo aí o seu sinal do Wi-Fi, tá jogando o seu sinal do Wi-Fi aí pra mais longe de onde você estiver, né? Porque a gente sabe que paredes, interferências deixam o sinal do Wi-Fi fraco. Então eu vou ensinar nesse vídeo, esse modelinho aqui de roteador é aquele bem básico aqui, tem o modelo dele, TW WR849N. Esse é o modelinho mais baratinho vendido aí, R$100, R$120, você compra um desse. Ele tá ligado aqui com esse cabo azul aqui no meu notebook, mas você pode conectar via Wi-Fi que dá do mesmo jeito. Pra gente configurar ele como repetidor, a gente precisa entrar nas configurações do roteador. A gente vai vir aqui no computador, vamos procurar por cmd, aqui é só digitar aqui no menu iniciar cmd, já vai aparecer aqui, a gente executa como administrador. Vamos dar sim quando aparecer essa janela e vamos escrever ipconfig, ipconfig dessa forma aqui, apertar enter e é esse último número que aparece aqui, 192.168.0.1. Beleza, vamos minimizar, a gente já sabe quais são os números, abriu o nosso navegador aqui e vamos digitar esses números aqui, 192.168.0.1. Já apareceu aqui porque eu já tinha testado antes. Nessa tela aqui, a gente tem o nome de usuário e a senha normalmente embaixo do roteador. A gente tem aqui, admin, admin, usuário e senha ali. A gente vai colocar esses dados aqui nesses campos pra gente poder entrar nas configurações do roteador. Admin, admin, aperta enter e a gente já entra nas configurações do roteador. Aqui, nesse modelo de roteador, a gente clica em próximo e a gente seleciona essa opção aqui, repetidor, vai pra próximo. Agora nós vamos ter que escolher a rede que a gente quer repetir, no caso a minha é essa daqui, vou clicar em connect e vou colocar a senha aqui, tá? Vou dar um pause pra colocar a senha aqui, mas depois que você colocar a senha, é só você clicar em próximo. Vou colocar a senha aqui e clicar, beleza? Agora eu vou clicar em próximo, beleza? Já pegou aqui o meu IP da outra rede, vamos clicar em próximo de novo. Aqui ele vai aparecer as configurações da sua rede, né? Tu tá um ponto aqui a senha e vamos clicar em finalizar. Aí a gente espera até o roteador fazer esse processo de reinício. Ele vai reiniciar e já vai estar configurado como repetidor. Vai ficar azul aqui a luzinha do roteador, ela se apagou porque ele tá fazendo aí o reinício do aparelho. Agora ela tá vermelha e quando ela ficar azul, quer dizer que essa rede já está disponível como repetidor e você pode colocar no local mais longe. Pronto, já está configurada, ok? Eu posso tirar do cabo aqui agora, né, caso você tenha feito e vá pegar via Wi-Fi ou posso usar via cabo, caso você queira perto de um computador aí. Mas enfim, agora o que eu faço? Eu posso tirar o meu roteador da tomada, tirar o roteador da tomada aqui, ó. Ele tá ligado na tomada aqui. Eu posso tirar da tomada e só ir no local que eu quero que ele fique e plugar na tomada. É só isso, não precisa fazer mais nada. Como que ele já tá configurado, ele tá pegando as configurações daquele roteador lá de trás. Então, pessoal, o vídeo de hoje é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, que tenha te ajudado. Deixa um like aí pra fortalecer e se inscreve no canal. E os links dos meus grupos do WhatsApp e Telegram, que são grupos de ofertas que estão aqui na descrição. Participa lá pra você comprar mais barato. Até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu! Tchau! Tchau!